Bruno, excelente vídeo, amei. Em qual obra eu posso encontrar o conceito de devir do Heráclito? Essa é uma coisa que muitas pessoas, elas... Estou começando a estudar filosofia, e não é vergonha isso, tá, gente? Confunde, né? Tipo assim, tá, mas onde que o Heráclito falou mais sobre isso? Pois é, também queria saber. Não há registros suficientes para que a gente conheça a teoria do Heráclito, além de alguns poucos fragmentos que nos restaram desde que ele se foi, e também com ele, boa parte do que ele escreveu. Então, muitos dos que os antigos gregos escreveram, sobraram fragmentos. Então, é muita sorte nossa, por exemplo, ter uma trilogia tebana inteira, sabe, a história do Édipo ali. Eu fico pensando, é uma sorte, porque muita coisa da mesma época se perdeu, né? Ou ainda, coisa mais recente, historicamente falando, mais recente, a gente perdeu. Então, a resposta é bem simples, é de que a teoria, a explicação para isso, ela depende mais dos comentadores e dos que usaram a teoria do devir em sequência do Heráclito. Tanto para combatê-lo, como, por exemplo, o próprio Platão falou sobre isso. E depois outros filósofos não só combateram, mas também assimilaram o Ronit, o Deleu, a galera que a gente gosta também no canal. Mas também com os comentadores do autor. Então, assim, o que a gente tem? Em algum lugar que a gente tem fragmentos. Então, é um fragmento bem simples, sobre o Pantarrei, por exemplo, que é essa coisa do tudo escorre, tudo transforma. Então, é uma elaboração, a partir dos fragmentos, tudo que se falou dele e sobreviveu, né? Então, acho que é isso, Márcio. Ah, eu não tenho muito para complementar, não. É isso aí que você disse aí, né? Acho que o Tevira, ele volta com muita força na segunda parte da filosofia moderna. Tem até uma... O Goethe, que era um leitor de Spinoza, adere ao Spinozismo, só que ele vai dizer que no Spinozismo falta devir. Falta movimento, falta... não há. Aí, a gente pode dizer que até o Spinozianismo dele seja de ordem mópio. Tem a mobilidade, ele fala do movimento. Não há o movimento da natureza, não está presente no pensamento de Spinoza. E o Tevira volta, principalmente nesses filósofos contemporâneos, a mobilidade, ela é... Para não deixar de fora também do assunto, eu quis comentar, o Tevira também volta no próprio Hegel. Claro, com uma outra elaboração, uma elaboração mais de progressão e de, sei lá, organização desse espírito, de manifestação, né, organização de manifestação desse espírito. Mas ele também está ali presente no Hegel, para não deixar de citar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto